Amigos e amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais e líder do Partido Congresso Nacional. O Arley Dalbervá me apresentou uma proposta das dificuldades que todos os setores da economia brasileira estão passando. Eles estão prejudicados, por isso eu apresentei um projeto com sugestão do Arley e diversos outros transportadores de todo o Brasil para que durante o período de pandemia, todas as parcelas daqueles que financiaram os seus veículos sejam postergadas para o final do contrato sem nenhum aumento. Portanto, Eduardo, espero que o meu mandato esteja ajudando a você, que inclusive resolveu ir para a política, nosso pré-candidato a vereador, aqui em Uberaba. Muito obrigado, deputado Zé Silva, meu amigo deputado Zé Silva, por atender o nosso pedido. A gente está passando por uma situação muito difícil, né, na minha categoria e o senhor chegou rapidamente, já atendeu o meu pedido. Muito obrigado, deputado. Grande abraço. Obrigado.